Ações Internet, Hayara aqui com vocês, trazendo o guia para a máscara Mordecai de Skyrim, uma das últimas máscaras da morte até completarmos a nossa coleção. Para pegar essa máscara, você deve seguir toda a linha de quests do Colégio de Winterhold. Se você não sabe qual é o Colégio de Winterhold, é o Colégio dos Magos. Está lá em cima, no norte e à direita. Ele tem toda uma linha de quests bem longa, cada dungeon leva cerca de 2 a 3 horas. E qual é a moral da jogada? A moral toda está em torno desse olho aqui. É um artefato mágico que você encontra logo na primeira dungeon, na primeira instância. O olho de Magnum, Magnus, Magnus, sei lá qual é que é. E ele retém um grande poder. Em função dele, a ordem dos Psyde que vai lhe contatar, pois eles veem um grande potencial em você. Tem toda... Como eu falei, essa é uma das linhas de histórias mais completas dentro de Skyrim. Então se eu fosse explicar, Tintin por Tintin, eu teria que fazer um capítulo todo a respeito dela. É realmente bem interessante. Aí uma vez que tu desce lá embaixo do Colégio de Winterhold, tu vai achar uma fornalha, mais além eu vou mostrar. Vai achar esse olho azul orbitando falando com vocês. Enfim, ele vai lhe dar a localização do cajado que você precisa para dominar o poder do olho, certo? Bom, o que tem isso a ver? O cajado está em posse do Dragon Priest que está utilizando a máscara. Bom, aí a Orbe falou para ti que existe uma outra organização de magos por detrás do cajado também. Que é esse cara aqui, que tipo, eu atirei antes de perguntar, falar com ele. Ele fugiu, bati nele, enfim. Mas tem ele de novo só para falar. O que que é? Eles são uma organização que, tipo, eles tentam se manter fora do colégio e instituir uma forma de governo semelhante aos Talmor também. Mas, enfim, ele está atrás do cajado porque eles têm uma espécie de artefato que localiza todos os itens que contêm algum poder mágico dentro do mundo de Skyrim. Que é esse aqui. Então tu vai recuperar para ele uma pedra. Se tu chegou até ele, com certeza tu matou no meio do caminho o bicho que tinha ela, está bem próximo. Tem setinha apontando, é fácil de achar. E, para quem virou o jogo também, é bem familiar esse quebra-cabeça. Cada um desses botões tu vai mover de uma maneira diferente as rodas acima e tu deve encaixar os feixes de luz ali. Se tu não conseguir, é porque tu tem que mover os feixes de luz com magia. Como vocês podem ver que eu estou com uma magia de Frost numa mão, uma magia de calor na outra. Tu vai utilizar elas nos cristais para movimentar as luzes de acordo às orbes no teto. Aí, uma vez que tu encaixa todas, vai aparecer esse mapa aqui. Aí, no mapa, ele vai dizer que tem um artefato de grande poder no colégio e que tu está escondendo algo. É o olho. E o outro artefato é o cajado. Aí, ele vai te dar a localização do cajado. Essa era o fim do segundo, mais ou menos, a segunda instância. E nós vamos agora para a terceira, que essa sim é complicado. Porque quando tu volta para o Colégio Winterhold, está toda essa magia aqui em volta do olho. Que tem um cara, murrinha, te tucanando desde o início, que é um Talmor. Ele está investigando as movimentações do Colégio Winterhold. Aí, ele daqui a pouco aparece que ele quer dominar todos os poderes. todo o conhecimento à sua volta. Tu volta e ele está fazendo mó caos. Criou esse ward aqui. Está lá, mexendo no olho. Causa uma puta explosão. Enfim, eu não vou dar muitos spoilers a respeito da história. A moral é que o quê? Uma vez que ele tenha feito essa explosão, a cidade de Winterhold, que fica logo abaixo do colégio, está um caos. Está dominado de mobs. Que são anomalias mágicas causadas justamente em função do poder do olho. Inclusive, este fato por si só dá um achievement na Steam. Achei bem legal, gosto de colecionar achievement. E são essas aqui as anomalias. É bem chato de pegar. Cada um teria uma estratégia diferente, dependendo da sua classe. Eu saí matando torto e à direita, tentando acertar eles. Tenho que dizer, não é muito eficaz. Matei ali de umas duas ou três vezes no meio dessa história. A moral é que uma vez feito isso, pode ir para o labirinto. Chegando no labirinto é quem começa a pegar o bagulho. É a última instância. É onde está a nossa máscara. Ela fica logo abaixo de Mortal ali. É próximo do fim do jogo. Se tu já virou ele, tu já conhece essa região. Me embolei todo. E aqui vai começar a aparecer os fantasmas. Que são os antigos membros da alta casta dos magos. Do colégio de Winterhold. Ou seja, por tabela, tu ainda vai acompanhar uma parte da história da formação do colégio. Uma história que não é contada lá dentro. Um grande segredo do arco mágico. Tem uns quebra-cabeças aqui dentro. Nada demais. Por exemplo, essa aqui é uma porta de Frost. Para tu passar pela porta de Frost, tu tem que usar ou um shout ou uma magia de fogo. Eu usei o shout de fogo. Passei. Beleza. Fire Breath. E boom. Mesma coisa vai ter uma porta de fogo. Depois, tu utiliza um shout de Frost. Tu vai saber porque dessas portas saem espíritos elementais. Então, quando sai um espírito de gelo, tu sabe que é uma porta de gelo. Usa fogo. E vice-versa. Acho que deu para entender. Bom, essa dungeon aqui é cheia de artimanha. Cheia de armadilha. Mas não tem muito mistério ao longo dela. Tem uns inimigos que são válidos de serem citados. Por exemplo, tem uma Wisp Mordor aqui. Eu nunca entendi bem qual é a participação das Wisp Mordor dentro do jogo. Mas eles largam esses Wisp's que são elementos de magia. São semelhantes aos Indor Wraiths. E aquela anomalia mágica que a gente viu antes. Eu brinquei de tiro ao alvo com eles. É bem divertido. E ela estava lá ao fundo. Saindo pega pra capar. Para ver qual era a dificuldade de matar uma. Não achei grande coisa. Para quem fala que meus itens são roubados. Eu já fiz uma FAQ. A respeito deles. Não é nada demais. Principalmente minha armadura. Toda minha armadura é focada em aumentar os atributos das minhas armas. Ela não é uma armadura com grande defesa mágica. Ou grande defesa física. Então, por isso que eu utilizo o estilo mais sorrateiro. A minha dica, no geral, sempre vai ser para vocês. Utilizarem essa mesma tática. E passarem. Mas é porque é assim que é o meu personagem. São raros os momentos que vocês vão ver de eu partindo para cima. Desses inimigos. Então, fica a minha dica. Utiliza do Sneak. Porque são muitos os inimigos dentro. Aqui dessa dungeon. Bom, como vocês podem ver. Tem um Shout aqui dentro também. Esse Shout é para tornar o tempo mais devagar. O Slow Time. É o segundo que eu pego. Se eu não acredito, o primeiro também é na Saga das Máscaras. Eu estou criando uma lista de reprodução no canal. Dá uma olhada. Por falar nisso. Eu estou postando um vídeo. Ou dois por dia. Então, sempre fica dando uma olhada no canal. Se você gosta de alguma coisa a mais que a outra. Ou seja, dá um curtir na lista de reprodução. E fica de olho nela. E por assim vai. Não vou me estender muito nisso. Se você é novo no canal, seja bem-vindo também. E veja os outros vídeos e guias de Skyrim. Certo? Bom, eu utilizei, como eu falei, do Sneak aqui para vocês. É só um exemplo para poder me delongar nessa explicação. Por quê? Logo em seguida dessa porta. Tem um dragão que é um inferno. Um dragão de esqueleto. E... Bom, qual é que é a moral desse dragão de esqueleto? Eu não sei como que ele foi para lá. Mas não é de se esperar mais do que isso. Porque afinal, nós estamos indo derrotar um Dragon Priest. Né? Um... Não é um pastor de dragões. É um sacerdote de dragões, tá? E... Então tem que ter um dragão aqui, né? Acho que é o básico. Bom, esse dragão me deu o maior trabalho. Eu tive que criar uma nova tática para conseguir me lidar com ele. Eu achei que eu estava gravando no Fraps. Mas eu morri tantas vezes. Mas tantas vezes só por guspe de fogo dele. Que eu fiquei frustrado de alguma forma. Eu não sei onde foi parar as gravações do Fraps. Sério. O que eu fiz depois? Eu utilizei de Sneak. Matei todo mundo na volta dele. E... Matei ele depois. Eu achei essa footage no YouTube também muito semelhante. Que... Mostrando com magia como fazer a mesma coisa. Mantenho entertido ele. E então... Mata ele com magia. Fico utilizando de restauração, etc. Porque pra mim, como vocês sabem, eu utilizo de mods para aumentar a dificuldade de todos os dragões do jogo. E ainda por cima eu jogo num modo Insane. Então o bicho pega. Chegando no final, vocês vão dar de cara... Aqui tá o Mordecai. E ele tá recebendo essa projeção de dois magos pra criar essa bolha. Esse invólucro em volta dele. Isso tem a ver com a história da instância como um todo. Como eu falei, os fantasmas estavam contando a história. E eu não vou me delongar porque eu não quero dar spoilers pra vocês. Mas pra conseguir a máscara é simples. Matou eles. Liberou o desgraçado. Vai pra cima. E... Bom, muita gente encontra dificuldade nele. Porque ele utiliza dos clofs, que eu já mostrei em outros sacerdotes. Ele tem uma defesa muito alta e um dano mágico muito forte. Então, essa aqui eu acho que é a minha segunda ou terceira tentativa. Eu consegui empurrar ele lá pra baixo, que era o que eu queria. Porque, como vocês podem ver, os raios dele não me atingem. E ele ficou perdidaço lá com a Lídia. O que me permitiu utilizar do meu dano de Sneak, como eu já me ensinei pra vocês. E em dois, três hits, acabar com ele. Bom, vocês estão notando a musiquinha de fundo, né? Nessa musiquinha não é de Skyrim. Tem um motivo. Bom, essa máscara em questão, ela dá a regeneração de magia de 100%. Mas não é disso que eu quero falar. Esse aqui é o staff do Magnus que eu falei, que é da Quest. Beleza, show de bola. Atributos super bons. Mas a máscara... Tcharam! Fãs de Bleach enlouquecem e consolistas choram. Eu botei um mod pra gerar modificações de textura em todas as minhas máscaras. E eu não sabia que justo nessa ia acabar a vinda do Bleach. Eu sou fã da série, fiquei super feliz, gostei. Depois eu vou achar um set que combine. Acho legal pra minha coleção. Se você também quer, link na descrição do mod, tá bom? Se você tá jogando Xbox ou Playstation ou não tem mod no PC, essa é a aparência normal da máscara, molekai. Certo? Então era isso. Queria, como sempre, agradecer a todos por terem assistido. Fiquem de olho no canal. Sempre vai ter vídeo novo. Todo dia, mais de um agora. E era isso. Dicas ou coisas que vocês queiram ver, tanto em Skyrim como em outros jogos, deixem no comentário. Se gostou do vídeo, dê o like. Se realmente gostou bastante e quer compartilhar também, favorite, tweet, fique à vontade, tá certo? Obrigado então por ter assistido e desejo a todos um bom jogo. Tchau, 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 tchau.